É possível nadar com uma cota de malha? E a resposta é que sim, mas ao mesmo tempo não. Explico. A cota de malha, por ser uma armadura de metal, é muito pesada. Mas ela não é tão pesada e não limita tanto os seus movimentos quanto a armadura de placas medieval. Mas ainda assim, existe esse mito de que se você caísse na água com ela, você se afogaria muito rápido. E o captorga nos mostrou que não. Ele fez um teste em que conseguiu nadar até bem com a cota de malha. Mas aqui temos vários problemas. O primeiro é que ele terminou exausto, nadando por bem pouco tempo. Mas é claro que guerreiros bem treinados conseguiriam nadar por um tempo maior. Mesmo assim, fica claro que sobreviver muito tempo nadando com uma dessas seria quase impossível. E o segundo problema é que a armadura dele pesava treze quilos. E dependendo da cota de malha, se você usasse manga curta, se usasse ela completa também ou não, o peso poderia variar de oito até vinte e sete quilos. Então a resposta mais correta é que você não se afogaria super rápido, mas não cruzaria um lago ou então grandes distâncias.